Eu recebi uma carta de Valdomiro Lacerda. Viado! Ferginhando, ele se comunicou com você, foi? Não exatamente comigo, mas assim, ele deixou uma carta lá na portaria do Leblon endereçada a Sacha Meneghel. Ah, foi o que eu falei. Das duas, uma. Ou ele conhece a Sacha Meneghel e... Ou encode nome pra mim, meu amor, porque ele sabe, como todo mundo, que eu sou a cara da Sacha. Vai, fala, Ferginhando. Vai, vem logo! Abre, abre, abre! Abre, abre, abre! Tá bom, rachas. Fiquem calmas. Vou começar. Caro Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timbia, de Albuquerque, Pampec, de Latouche, Tuani, de Bolda, Cacto. Ele coloca um cacto porque ele sabe que eu sou fã da Juliette. E família. Botou relacionado a vocês também. Antes de mais nada, é óbvio que eu nunca deixaria vocês perderem a pensão depois de tudo que vocês fizeram por mim. Mas isso eu nem preciso falar, porque com certeza ninguém aí tá pensando que eu tô nesse nível de picaretagem. Nunca critiquei. Nem eu. Ele era um santo, um santo. Se eu não desse esse golpe do jeito que eu dei, ia acabar todo mundo preso como laranja. E eu não ia deixar vocês mais na merda do que vocês já estão normalmente, né, gente? Menor condição. Mas sempre pensou na gente. Por isso eu vendi a cobertura em segredo e botei uma parte do dinheiro em diamantes que estão escondidos dentro desse monte de pinguim da geladeira da Dona Jo. Ai, meus pinguins! Porque um troço ruim desses, de tão cafona, ninguém ia roubar. Isso é verdade. Isso seria um gêmeo. Ai, ai, ai. Comete! Dinheiro não compra felicidade, mas diamante ajuda, né? Com isso aí dá pra vocês salvarem a pensão e ainda se manterem por um tempinho. Uma coisa que Dona Jo me ensinou foi a confiar no amor que vocês sentem um pelos outros. Ferdinando, por exemplo, podia fazer a louca e torrar tudo com peruca? Podia! Jéssica, podia roubar o pinguim e fugir por baixo da perna de todo mundo igual um chihuahua sinistro? Podia! E Teresinha, podia beber o dinheiro todo em dois churrascos no cerol? Podia! Podia! Ai, isso eu ia fazer mesmo! Mas se eu bem conheço vocês, ninguém ficaria feliz fazendo isso. Essa pensão é o nosso porto seguro. E os amigos e a família são o que a gente tem de mais precioso. Vocês parecem ruins? Vocês parecem ruins? Vocês são cafonas? Vocês são cafonas. Mas vocês são amorosos. Vocês são uma família. Aqui onde eu tô é lindo. E vocês precisam ficar juntos. Mano, acho que caiu um cisco aqui no meu olho. Vem cá, ele falou alguma coisa de mim de Sanderson? Reginelle e Sanderson. Adoro vocês. Mas vocês nem moram na pensão, então não pira, gente. Também não tenho obrigação de sair distribuindo diamante pro meio inteiro não, hein? Mas ó, Deus lhe pague e fica o beijo. Valdomiro Lacerda. Pra onde será que o Valdomiro foi, hein? Pra onde? Eu acho que ele deve estar em Nova York, que é o lugar onde ele sempre sonhou em morar. É. Um lugar assim com muita gente bonita, cheio de drink colorido, né? Ai, sabe o que eu pensei aqui? Que a gente podia mudar o nome da pensão pra Pensão do Valdo. Eu acho ótimo. É? Eu adorei essa ideia. Paulo e Gustavo vão estar vivos pra sempre nos nossos corações, na nossa memória. E nós convidamos vocês, você de casa, vocês da plateia, toda a nossa equipe, pra ver mais um pouquinho dessa história cheia de amor que nós criamos juntos. Vai que cola! Eles não vão vencer, baby, nada de ser. Tem vó. Vai entrar em cena agora pra gravar. Vai que cola! Vai que lahar! Vai ficar do開心ão com que não tenha fodera em condição de tudo e com habilidade. Vai aqui, Altura! No futuro haaa! Ninguém vai poder Queremos fazer prata. Ah, o quê組…. Olha. Tretimo bonito, meu Deus! Ai, gente, 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 aí eu peguei e falei assim, falei um jeito só, falei, gente, pode parcelar, pode parcelar, você não tem dinheiro, eu tô te roubando desde a primeira temporada, você é a Nanica, você é a Nanica, você não teve oportunidade, você não teve oportunidade, eu tô tendo que recapitular essa merda, eu tô tendo que recapitular essa merda. Olha aqui. Exatamente, é mesmo? Não, não, não. Vai. Os homens bateram na minha porta. Te perguntar aqui, você quer se deparar com o infarto ou você quer parar? Eu, hein? O que eu falo mesmo? Olha só, eu tive uma ideia, vamos combinar uma coisa? O que? Vamos ser viados pra cima, realizando o que? Como o mal Como o mal Ninguém vai poder Queremos dizer Como o mal Queremos O que é isso? Só ele consegue, Juliana Amaral fazendo massagenzinha no pé